Olha que bonitinho Ô louco, como assim velho? Ô cara, o bicho é o Grêmio? Ih, vou morrer velho Vou morrer lindamente aqui Ah foi Ih, rapaz Ô louco, hein Essa bichão mesmo é doida Caraca Você está bem? O que é que é que é que é que é? Caraca Que isso, velho O que é esse cara? O que está acontecendo? Quem está controlando o trem? Vá e veja o primeiro carro de ferro. Escute! Nós temos que cooperar com os outros de agora. Entendeu? Bem, eu não... Clique em, garota! Ou talvez você goste de ser um baita. Tudo bem. Mas você só lembre-se, eu vou lutar com você se você tentar qualquer coisa engraçada. Tudo bem, agora pegue esses com você. Eu não consigo encontrar nada, dê-me uma chamada, tudo bem? Trocar o personagem? Tá. Cara, eu fiz ele no YouTube uma vez. Só que eu não sabia que tinha dublado. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no YouTube. Séries, né? Quando eu comecei no YouTube. Se eu soubesse, eu teria jogado dublado. Mas eu sou River muito bom, velho. Isso é louco. Você é pouco sei demais, velho. E aqui vai! Está correto. É claro que o conheço de cada um e 3,70 foot. É claro que o conheço de cada um ano que no YouTube. Ah, foi desconectado Eu fiz a coisa certa? Deu certo Ih, rapaz Deu certo, pelo jeito Só joguei um Nenhum dos outros eu joguei Pedigan nabo Trank Mais uma chave Até acostumar com os botões vai demorar Conductor Office Ah, tá, naquela sala que tá fechada Já lembrei daqui Tá fechada Algo pontudo Posso usar a faca aqui, então? Acho que não é assim, né? Provavelmente Eu só joguei um realmente Os outros eu não joguei Nossa, não conheço mesmo Será que eu tenho que curar? Vou pôr uma erva pra ela Vamos ver se chega Mas eu não sei onde vai dar o item Nem essa Aqui sai, né? Então Não é aqui Deixa eu descer, vamos ver Deixa eu descer Eu tenho descer Eu tenho descer Eu tenho descer Refrigerator, tá fechado também. Preciso de uma chave pra abrir. Ah, aqui. Ah, então vou mandar a chave pra ela, vamos ver se dá certo. Voltei pessoal, era o telefone. Tive que atender. Vamos pôr a chave aqui pra... Pra Rebequinha. Fala Aleph, bom dia, bem-vindo à live aí. Tá bom menino? Cê tá bom? Hum, rolei uma aqui no lugar pelos... Nossa. Olha, é uma bugada show agora, hein? Rapaz. Bambonito e barbudo, como cê pode ver aí na tela. Pegamos a chavezinha, show. Aqui a gente volta, aqui tá fechado, né? Aqui... Tá bom, vamos lá. Tom Rage... Tava bom de colocar esses sons aqui mesmo, hein. Ai, caraca. Sai, 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 sai! Sai, 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 sai. Nossa, não contente, tem um, tem dois Tem um emote do Dan Rage aí, mas Aqui, né, aqui, abre a chave Isso Isso aí, joga fora Joga fora, o que não presta O que não presta, você faz o que, gente? Joga fora, cara Resentivo é vida, entendeu? Eles já te ensinam O que não presta, você joga fora, você descarta Não tem mais utilidade? Joga fora Joga fora no lixo, exatamente Joga fora no lixo Tem um mapinho aqui, maravilhoso Train map Escadinhas Boa O que mais temos lá cá? Nota do condutor Quem puder achar, por favor, me avise Ok Briefcase Isso aí Fechar o valor? Que valor? Desse aqui bem arma Ah, tá Tem que ter as duas chaves pra abrir aqui Entendi Volta Volta Não, não é pra descer não Não é pra descer não Tem dinheiro aí? É, diz que tem dois buracos na maleta, né? Por um jeito, acho que precisa de... É igual o memorando falou, né? Precisa de duas chaves, né? Ih, rapaz Ih, rapaz Revelations Revelations também eu nunca joguei Odin E nem tenho vontade Como é spin-off, né? Nem tenho vontade De jogar O Revelations nada mais é Que explicar as lacunas Entre alguns Resident Evil Nossa, tem End Spree aqui, mano Shotgun Sim Handgun Não, meu Não é pra entrar aí, velho Ponto Jill Valentine Chris Redfield Ô, rapaz Agora Agora estamos falando, hein? Mas eu não tenho espaço, né? É, que beleza, hein? Que delícia Vou salvar só pra garantir aqui Rebeca Salvo sempre no mesmo lugar, né? Impressionante Ah, tá Ele fica no chão Ah, entendi Ah, tá Ele deixa o item Ah, entendi Entendi Ele dropa os itens no local Entendi Beleza, então vamos voltar lá E pegar os itens que faltam Mas vamos pro joguinho primeiro E ainda vamos Serviremos Pego o item aí, né? Que tem que dar pro... Não, não, não Ah, Bel, eu vi que você mandou aqui Valeu Vamos pegar a Shotguns Vai ter slot? Vale Precisa de dois, cara Sério mesmo? Dois itens aqui? Meu Deus Então dropa a munição aí, né? Fazer o quê? Fuso aí, valeu pelo post É, não funcionou, não Nossa senhora, hein? Esse Streamlabs é cagado Acho que eu vou deixar os alertas No Streamlabs mesmo Não vai ter jeito Agora vai dar ruim, né? Pelo jeito que eu peguei Os itens que precisavam Agora vai dar ruim, né? Agora a Jeripoca vai piar Até vendo Claro, né? Que ia ter uma caixa Claro, né? É claro que ia acontecer isso O que? O que? O que? É o quê? O problema é que agora acabou a munição, né? Vou ter que descer a Handgun nesse bicho É na Binx Isso vai dar ruim Vai ficar me caçando? Se ficar me caçando Aí volta aqui e sumiu, né? Acho que a Handgun não vai não Pelo jeito O problema é que a munição está lá do outro lado Não tem como atravessar O bicho ali O bicho vai tampar a minha passagem, né? Fala Marcelo, beleza? Versão do Gamecube, cara Claro que eu não estou jogando no Gamecube Mas é Gamecube É, percebi Mas dá para matar ele na Handgun? Oi, Deus do céu Obrigado, Laurinha Valeu pelo Lutz Para de mirar para cima, mulher Nem que demore A gente vai levando Mas está a munição Da Handgun aqui Porra Morreu? Parece que sim Morreu ou não morreu, porra? Ah, morreu Qual o jogo que é, Bel? Painel opener Opa, abridor de painéis Muito bem Scooter Hero Slayer Não conheço 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 Não conheço